Vou sortear aqui agora um inscrito que está na live para ganhar, receber esse presentão de 75 dólares no csgo.net Usando é claro o cupom SORTE que dá 40% de bônus no depósito Além disso, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Doppler 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes Basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link está aí para vocês Gustavinho? Gustavinho, você está aí? Entramos na conta do inscrito Vamos ver se o Guga tem alguma coisa no inventário, alguma skin, alguma paradinha Não tem nada, Guga, não tem nada em sua Steam A conta do Guga, ô Guga, você vai ter que comprar alguma coisa na Steam Realize uma compra na loja da Steam, crédito, suporte Eu acho que ele vai conseguir do mesmo jeito receber skin, velho 105 dólares, o que eu estou querendo fazer, velho? Estou querendo pegar uma faca para ele de qualquer valor Pode ser, na vagem Haja coração, brasileirinho Saulo, não pega na vagem não Primeira faca dele, pega uma Gucci Ah, vou melhorar então a faca A faca dele pode ser igual a minha primeira faca? A minha primeira faca que eu tive no CS Foi uma que eu juntei, já até contei essa história para a galera Eu juntei dinheiro de lanche da cantina Que toda sexta-feira meu pai me dava um dinheirinho para eu comprar lanche Eu não comia lanche, porra nenhuma Para comprar essa faca na época era 200 reais Eu comprei dois gift cards de 100 reais da Steam na Americanas Porra, 0,5% é muito difícil, né, velho? E um dólar? Um dólar Tá lá Um dólar virou uma faca de 85 dólares para o inscrito aqui agora 75 75 dólares A gente tem 73 de saldo E já ganhamos para ele uma faca de 85 Na verdade o saldo está igual O saldo está igual, praticamente 75 para 73 E a gente já pegou uma faca, entendeu? A gente mal gastou o saldo real E olha só a porcentagem de chance de ganhar 0,777 Ele não tem skin Eu sugiro que a gente não vá no aprimoramento mais E foque em tentar pegar umas skinzinhas para ele, velho Tipo, em caixa mesmo Tipo, a gente vem aqui na caixa de ALP 11 dólares Abre uma caixa de ALP Vamos ver o que vai dar Meu Deus do céu No meio de uma medusa e de uma gangner A gente vem aqui no aprimoramento Digitar AWP Né? Materis, pelo menos Pronto, melhorou um pouquinho Pelo menos agora você vai segurar na cobrona, irmão Macaneon Macaneon Legal A gente vai jogar 5 vezes 2 3 4 5 E agora a gente vai lançar 25% Tá lá, pegamos uma Neon para ele aqui também Agora a gente vai pegar uma M4A1 3 4 5 A gente vem aqui 5 do al redondo Pá GGWP Posso Posso, clã 2 3 4 5 Ah, a luva não veio ainda Por favor Deuses do CSGO.net Ah Eu tentei, velho Eu tentei Bom, guys Eu consegui para ele uma faca Consegui para ele uma M4A1 Consegui para ele uma AK Consegui para ele uma ALP Eu acho que ele vai estar muito feliz com esse inventáriozinho legal que a gente conseguiu É... Quando chegar as skinzinhas aqui Você aceita, tá? Quando chegar as skinzinhas aqui você aceita Ganhamos uma faca Uma ALP Uma AK E uma M4A1 Se por um acaso bugar alguma delas Você troca por outra skin E não vende de forma alguma Para fazer aprimoramento Ou algo do tipo Não venda Solicite outra coisa E não vende de forma alguma delas 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 Tchau.